Fala galera, aqui é o Roger com um tutorial de Multilate Adol. Multilate Adol é um jogo que eu trazi há algum tempo no canal. Hoje eu vou mostrando o tutorial que eu já falei. Se esse vídeo tiver 7 likes, eu faço parte 2. Começando com o básico, bem básico mesmo, é como pegar o boneco. Você toca nele, você clica na verdade. Desculpa, meu máximo tá ruim. Você clica nele e pega. Aí tu vai coisando. Aí pra resetar o que fez, clica no X. Nesse X, bem aqui, o mouse. Ou você aperta Ask. Ask ou Escape. Vem. Aí funciona, tá assim mesmo. Não, 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 não. Agora, pra pegar os itens, pode pegar bem aqui. A abinha. Aí você escolhe em algum lugar, tipo Minas. E pega... Aí pega... Aí clica... Aí clica... E segura aqui. Não, pera. Clica... 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 Depois arrasta. Você consegue ter o link. Ou toca duas vezes. Que susto. Que susto. Você toma aí um susto mesmo. De novo. Desculpa, é que o programa não quer parar de gravar. E tem que vir aqui nele só pra... Pausar. Desculpa, pelo esse erro. Outra... A outra maneira é vindo bem aqui pra... Se quiser um item... Aleatório. Clica nessa... Nessa interrogaçãozinha. Aí você consegue um item. Aqui, ó. Aí se quiser pesquisar... Nossa. Se quiser pesquisar o item... Você pega aqui. Pesquisa aqui. Nossa. Not Shed. Nossa. Not Shed. Não, não. Não. Pega o item. Aí coisa ele. Faz o que quiser com ele. Morreu. Algo que é o... Que é bem interessante até. São umas habilidades. Tem a habilidade de cortar. Que, obviamente, corta as coisas. Aqui. Exemplo aqui. Mouse. Corta a cabeça. Pera. Freak ninja. Nossa. Também tem... A. Pra botar a habilidade de cortar tem que apertar a E. A habilidade de... Tem a habilidade de crescer. Apertando o E. Apertando o R. E aí, cresce. Pode diminuir. Pode crescer. Nossa. Sai da... Eita. A habilidade de cortar tem que apertar o balão. Outra maneira de cuidar de crescer é apertando pra cima. Pode apertar pra cima em algum lugar mesmo. E apertando pra cima aí, ó. Tem a também a de rodar. Apertando o T. Obviamente, giro. E... É só isso. Não é a coisa mais interessante do universo. Às vezes dá de fazer uns negócios até. Pera. Ué! Não. Tem... Tem a corda. Apertando o Y. Você consegue... Ter a corda. E você coloca em algum lugar. Fica preso. Lembrando que... Vale pra qualquer objeto. Não só pro boneco. Aliás, todas as habilidades aqui. Nossa. Pera. Outra coisa. Esse botão aqui. Deixa tudo pausado. Aí dá de mexer em umas coisas aqui, ó. Tipo... As partes que eu digo não. Parte 2. Acho que eu explico mais sobre. Mas a coisa acorda bem aqui na... Aí despausa. Eita. Também tem aqui... Aqui junta. Alguma parte. Ah, tem. Junta não. É tipo a corda. Só que... Menos elástica. A corda... Fica... Tipo um elástico. Coisando pra um lado e pro outro. É... Só que é... 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 Um negócio que segura. Só segura. Não fica... Elástica. Não tem uma certa elasticidade. Outra coisa. É como ativar os itens. Tipo... Uma arma atirar. É com... Clique esquerdo que... Pera. O clique... Direito que... É direito, tá? É o direito. Que se... Ativa os itens. Tipo... Uma arma atirar. Nossa. Nossa. Essa arma nem é feito. Essa arma aqui parece legal. Arma... Arma explosiva. Nossa. Eita. Eu não sei o que aconteceu. Pera. Vamos atirar. Nossa. O que? O que? Dá de ativar também com o botão direito. É isso. Apresentei algumas opções do básico. E eu vou fazer a parte 2. Talvez algum dia. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê like. E se inscreva. Se apoia demais o canal. E... Falou!